Hoje o dia está muito frio, eu sou sempre a exagerar, parece que eu estou sempre com mais roupa que eles, né? Porque esse capuz é meio escandaloso. Nós estamos indo buscar um carro que eu aluguei. De novo, outro carro. Outro carro, pequenininho, no aeroporto Tchampino. Não sei como vai ser, sei que eu tenho que ligar para um número lá para pedir o transporte e ir até o lugar onde está o carro. Vamos ver como vai ser. Era meia hora de distância e eu tinha três horas para chegar até lá. O que poderia dar errado? Mas segue comigo e me ajuda a contar quantas vezes a Lady Murphy esteve contra mim nesse dia. A Lady Murphy está fazendo uma dimensão? Não é mesmo? É rápido, não é correto. Olha lá, a gente vai dar um selenado. Mostra aí. O que é isso? Tchau Ascolti senhora, lhe do pesi da 8 euro. É troppo grande, como dices? Grande, grande. Lei deve arrivare a Ananena. Sì. A Ananena, allora, sono questi. 2,20. Para o bus. Sì, autobus. Ah, sì. 2,20, 2,20, sono 6,60. Uh-huh. Sì. Arriba a Ciampino. Con questo? No, con questo va all'Ananena. Uh-huh. Ananena. Uh-huh. E poi lì devi prendere. Vai a Ciampino, dai. Tu vai a Ciampino. Uh-huh. Dei prendere il treno? Vai a Zagaroro. Zagaroro. Dopo prendi il treno per Ciampino. Ah. A Zagaroro. Uh-huh. Da stazione, dopo prendi il treno per Ciampino. Ah, ok. Sì. 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 O chip que fazia ligações que eu tinha anteriormente Era o da 3 Que foi uma porcaria Não me deixou fazer E o meu chip que eu peguei agora Que é o da Wind Ele só é pra internet É um problema caminhar aqui Não tem calçada, nós estamos caminhando na rua E temos que desviar dos carros Bem, e o meu chip da Wind Não fazia ligação, não faz ligação Ele é só pra internet Aí eu peguei o antigo da 3 Que tá com a Isabela Que fazia ligações Que a princípio era pra ter todas as ligações do mundo Já que eu não fiz nenhuma Mas não Assim que eu comecei a falar Caiu a ligação e não me deixou falar Que eu, avisar eles então Que eu tava atrasada Mas que eu iria buscar o carro Então eu fui comprar Um cartão pra orelhão Pra falar por orelhão Comprei o cartão Mais 5 euros E fui tentar ligar no orelhão Mas o orelhão não estava funcionando Então lá fui eu pelo menos tentar devolver O cartão pra conseguir os 5 euros de volta Olha o cara E nisso eu já tinha comprado também as passagens Para o aeroporto Para o aeroporto E nós estamos numa outra cidade E não estamos nem no ponto zero da partida ainda Nós vamos tentar voltar pro ponto zero Pra começar tudo de novo agora Porque a indicação do prestativo Porque o prestativo senhor Deu tudo errado Mais tarde eu descobri o porquê do atraso do trem E fiquei com a cara no chão Aguenta aí pra saber Eu devia ter confiado no meu aplicativo Então lição aprendida Sempre confiem no aplicativo E não nas pessoas Porque ele aparece até os atrasos Minutos e tudo Então é melhor confiar no aplicativo Do que na indicação das pessoas Porque por mais que elas usem Elas não sabem dos atrasos Dos ônibus, dos trens e tal Até que no selamento Compramos os 3 bilhetes pra cá Pra Zagarão e do nada Então Mas pelo menos eles são lido e volta Pelo menos nós não vamos ter que pagar os da volta Aqui é a Ananina E aqui é o Champini Então eu acho que nós temos que ir até a Ananina E pegar o outro pra ir até o Champini Olha aí E aqui é o Champini Ele saia à esquerda No coberto Ah, eu vou bater umas fotos dele Porque ele tem uma arranhada aqui do lado e atrás Ali também E eu vou bater umas fotos A gente vai ficar como tá Sabem por que cancelaram os trens? Por quê? Porque uma pessoa se matou Se jogou embaixo do trem Por isso que não tava funcionando Meu Deus Nossa Que horror Tô chocada Zagarou? Eu não sei onde é que foi Meu Deus do céu Nossa Daí por isso que cancelaram tudo Credo, me deu uma coisa agora Bem, finalmente então nós estamos perto de casa E ainda aconteceram mais coisas erradas Eu não levei muito dinheiro E como nós acabamos gastando mais do que o previsto Eu gastei todo o dinheiro Só sobraram moedinhas E aí chegou na hora de pegar o último ônibus pra ir pro aeroporto Que é onde eu ia retirar o carro Eu tive que contar as moedinhas Eu achei que eu ia ter que mendigar lá Pra conseguir moedas pra pagar o ônibus E depois chegando no aeroporto Eu tinha que ligar pra eles irem buscar Porque era dois quilômetros e meio de lá Do aeroporto em si Era no estacionamento mais longe E eu não tenho mais telefone, né? O chip da 3 se foi E o chip da Windy que eu comprei é só internet Então eu não tinha como ligar E aí eu fui lá esperar no lugar onde eles vão buscar as pessoas Tentando a sorte E aí uns minutinhos depois eles passaram lá E nós pegamos o tal do translado pra ir pra empresa lá De aluguel de carro Tá, mas isso do ônibus aí Se aconteceu porque a gente achava que A gente ia ter que pegar o metrô, né? É Ah é, faltou a parte da estação Anaína A gente foi até lá Com os bilhetes de metrô comprados Porque nós compramos de ônibus e metrô Que foi o cara lá da tabacaria O segundo que vendeu pra nós, né? Segunda compra E ele vendeu pra ônibus e metrô Só que nós tínhamos que pegar dois ônibus De novo Eu fui na dele e não fui pelo meu aplicativo E aí me dei mal porque Uh, caminhão E aí me dei mal porque Eram realmente dois ônibus conforme o meu aplicativo E aí eu tive que Abandonar os bilhetes de metrô Vou tentar trocar depois Vou tentar devolver pra ver se me devolve o meu dinheiro E comprar esses novos aí Então agora nós estamos perto de casa A gente saiu pra dar uma caminhada E estamos com o carro Finalmente estamos com o carro São quase sei lá que horas É, acho que umas três horas Não, é mais Quatro, vinte pra cinco São vinte pra cinco agora Outra coisa que eu lembrei Que deu errado É que como eu tinha gasto todo o meu dinheiro E eu não tinha mais nada Sempre tem pedágios nas entradas das cidades E eu não sabia se aceitava um cartão Aí eu tive que apelar pra uma pessoa Que tá auxiliando a gente no processo aqui Incomodar ele e perguntar se aceitava ou não Senão eu ia ter que arrumar um jeito De parar em algum lugar e sacar dinheiro Não sei como Então, dica aprendida Ande sempre com dinheiro Eu não gosto de andar com dinheiro Porque eu tenho medo de perder Ou gastar muito, sei lá Mas tenha sempre dinheiro junto E uma coisa que eu sempre fazia em outras viagens E que eu não fiz nessa É andar com uma pochetinha Daquelas de viagem mesmo Por dentro da calça Assim, ela fica na cintura E ela encaixa dentro da calça Então não faz muito volume E é bom porque tu tem o dinheiro ali todo contigo Eu sempre andei com o passaporte junto Dessa vez também não tô andando Tô andando com as nossas identidades mesmo Não tô andando com o passaporte Não sei se é bom ou ruim Não sei se eu deveria andar com uma cópia Será? Não sei Não sei se eu deveria andar com uma cópia